Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um vídeo rápido falando de 5 truques que deixam a sua pele saudável, bonita e viçosa. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Acompanhe as dicas. Bom, a primeira dica que eu tenho é manter uma pele limpa, isso mesmo. Uma pele limpa é uma pele saudável. Então, o que eu indico para vocês pela minha experiência? Pela manhã, faça uso de um produto, eu indico esse aqui, essa água micelar da Nivea, é isso mesmo, não vivo sem. Esse produto é maravilhoso, ele limpa profundamente sem agredir a pele e ele ainda não fica com sensação oleosa, ele fica com uma sensação de uma pele limpa, mas sem resquícios de produto. E à noite, aí, lave aí o seu rosto no chuveiro com o seu sabonete facial. Não indico lavar o rosto duas vezes ao dia com sabonete facial, porque eu acho que ele é muito agressivo, aí a gente acaba tirando um pouco da proteção natural da pele. Então, faça isso. Pela manhã, use aí de preferência uma aguinha micelar para retirar a poeira, a fuligem, porque quando a gente dorme de noite, nosso corpo vai produzindo poeira, tem os, enfim, o externo, dentro de casa a gente tem um pouquinho de pó, alguma coisa, e essa pele vai recebendo esses produtos. Então, sim, é bom passar uma aguinha micelar, mas nada muito agressivo. Por quê? Porque de noite a gente já vai fazer o uso do sabonete facial no chuveiro, e aí a pele, ela tá muito bem cuidada. A segunda dica que eu dou pra vocês é tenha uma pele muito bem hidratada. Isso mesmo, hidrate a sua pele. A pele precisa de hidratação, ela precisa de água, ela precisa manter-se saudável, e com isso ela fica também viçosa, fica muito bonita, responde muito bem aquilo que a gente tá aplicando. E eu indico pra vocês o Mineral 89 da Vichy, esse aqui é de olhos, mas tem a versão rosto também, que se você quiser usar na região dos olhos também não tem problema nenhum, e ele vai fazer toda essa reposição de hidratação, ou também faça uso de serums, isso mesmo. Serums, tem diversas marcas, tem preços mais acessíveis, você pode comprar nesse site chineses aí. Esse aqui é uma marca chinesa, o varia aí entre 15 a 20 reais, mas isso vocês vão ver que vai dar uma diferença na pele de vocês, porque quando a pele tá muito bem hidratada, ela responde ao processo também de maquiagem, ela não deixa a tua pele quebradiça, ela não deixa a tua pele craquelada quando vai fazer a maquiagem. Então, a hidratação, sim, ela é um segundo passo muito importante pra gente ter aquela pele salta. A terceira dica é faça o uso de bons anticinais, mas bons anticinais não significam que tem que ser coisas caras, coisas que vocês não possam manter. Então, faça o uso, sim, de bons anticinais que são acessíveis ao seu bolso. Aquilo que você pode manter, ter uma continuidade no tratamento. Eu aqui, por exemplo, eu tô usando o Q10 da Nivea, tem dia, tem noite, e tem também aqui o creme de olhos, o da L'Oreal Revitalift, mas tem vários aí no mercado. E o que é importante pra dar o resultado que a gente quer? Tem que ter uma continuidade. Isso é muito importante pra deixar a nossa pele bonita. E já entrando na quarta dica, cria uma rotina, sim, cria uma rotina de cuidados com você. Claro que nem sempre é fácil, pras mulheres principalmente aí que tem a atividade além da casa, tem trabalho, muitas tem filhos, a vida é corrida mesmo, mas tire pelo menos de 5 a 10 minutos por dia, pra que você possa se cuidar, pra que você possa fazer um investimento, que a gente se sentindo bem, tanto por dentro quanto por fora, isso faz muito bem pra nossa saúde, não só a da pele, mas a nossa saúde mental também, isso é muito importante. Então, tire um minuto pra cuidar de você, que isso é muito importante, pra que você tenha um resultado satisfatório, e pra que você possa perdurar o maior tempo possível dos benefícios aí, que podem trazer pra sua pele os cosméticos, dermos cosméticos, e os cuidados que você faz aí. A quinta dica que eu vou dar pra vocês é, faça o uso de um produto que ele é gratuito, e ele tem um resultado muito satisfatório na nossa pele, que é o sol. Isso mesmo, o sol é uma fonte rica em vitamina D, que é o que a gente precisa também pro nosso corpo, pra nossa mente, é muito bom. Então, a gente tomar sol traz alegria, traz satisfação, e o ideal é no mínimo 15 minutinhos ao dia, procure aquele sol ali entre o meio-dia, meio-dia e 15, pare ali, tome um solzinho, tenta tirar a blusa, ficar o corpo um pouco mais descoberto, pra que você receba os raios do sol, ele tem vitamina D pura, e isso vai fazer muito bem pra sua pele, pro seu astral. Antigamente, quando a gente ia no pediatra e o bebezinho tava doente, o pediatra sempre ia lá e indicava que o nenê tomasse uns minutinhos de sol, e o sol faz muito bem pra gente, principalmente pra nossa pele. Então, tem uma rotina de essa relação mesmo com a natureza, com o sol, que isso vai agregar valor aí na sua... Bom, gente, então essas foram as minhas 5 dicas pra deixar uma pele mais bonita, mais viciosa. Espero que vocês tenham gostado, compartilha com as amigas que gostam de cuidar da pele, que gostam dos truquezinhos de beleza aí, a gente tá sempre compartilhando aqui no canal. Espero que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é muito importante. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!